Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao Mariana Godal Entrevista desta sexta-feira, 30 de novembro, a repórter Beatriz Ferretti está comigo no programa de hoje. Bem-vinda, Beatriz. Muito obrigada, obrigada pelo convite, é uma honra. Mês de novembro já está terminando. Pois é, 2019 chegando já. Ano que vem está aí. E a gente vai receber esta noite cinco jovens que a partir de janeiro terão um grande desafio pela frente. São jovens que foram eleitos com votações muito expressivas e que daqui a pouco vão contar como pretendem fazer a diferença na política. Vou conversar com Kim Kataguiri, deputado federal eleito pelo DEM em São Paulo. Também recebo o Arthur Mamãe Falei, também deputado estadual eleito pelo DEM de São Paulo. João Campos, do PSB, que veio de Recife e que vai assumir em janeiro o cargo de deputado federal. Felipe Rigoni, do PSB, o primeiro deputado cego. Ele vai representar o estado do Espírito Santo na Câmara. E a Mônica Seixas, que é da bancada ativista do PSOL, que estará na Assembleia Legislativa de São Paulo no ano que vem, no mandato coletivo. Muito boa noite a todos os convidados, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Eu vou começar com as mulheres, então, porque a Mônica, que está mais pertinho de mim, explica como funciona o mandato coletivo. O que é que você vai representar na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo? A bancada ativista, ela surge com a necessidade da gente mudar quem acessa o espaço de poder, quem toma as canetas nas mãos, mas também com a necessidade de apoiar ativistas que estão construindo a realidade e mudando a sua realidade cotidianamente. Para isso também, a gente precisa pensar que o poder hoje, ela está muito figurada numa figura. O sistema eleitoral representativo está em crise muito por conta disso, porque a gente elege grandes figuras que devem ser oniscientes, onipresentes e ter todo o conhecimento dentro da sua própria cabeça. A bancada ativista é coletiva. A gente juntou nove pautas que a gente considera essenciais e que não tem representatividade hoje política. Por exemplo? As indígenas, a primeira infância, as mães, água, permacultura, a comunidade negra, a comunidade LGBT, numa única candidatura que vai socializar, coletivizar a tomada de decisão e a caneta desse nosso mandato. E você acha que foi por isso mesmo que vocês conseguiram essa votação tão expressiva e essa representatividade agora do primeiro mandato coletivo na Assembleia em São Paulo? Sim, eu acho que são dois fatores, a soma de dois fatores que a gente já esperava. Um fator é que a gente junta muitas redes em torno dessa candidatura, mas também pela própria crítica ao sistema eleitoral que nós representamos. A gente quebra as hegemonias do partido, por exemplo, quando a gente vem com uma candidatura pluripartidária. A gente quebra também o poder de decisão de quem vai ter o protagonismo quando a gente horizontaliza as decisões. Então, eu acho que a somatória desses dois fatores é a gente juntar muitas redes numa única candidatura que canaliza muitas militâncias e ativismo num único número, mas também por nossa essência ser uma crítica ao sistema eleitoral brasileiro, eu acho que a gente alcançou esse lugar. Quantos anos você tem? 32. 32 anos? Olha, hoje a gente vai falar com vários jovens aqui. O Felipe é do Espírito Santo, né, Felipe? Eu disse cego, pode falar cego, tudo bem? Ou tem que falar deficiente visual? Não, pode falar cego, deficiente visual, pode chamar do que quiser. Quais são as suas prioridades no seu trabalho agora, a partir de agora, no Legislativo? Olha, nós vamos trabalhar em cima de três eixos de atuação. O primeiro deles é a eficiência do Estado, nós precisamos de um governo que tenha capacidade de implementar serviços públicos de qualidade para todos. A educação básica, que é a principal maneira de você combater as desigualdades do Brasil. E o fortalecimento da economia, mas nisso principalmente através de uma reforma tributária e do investimento pesado em ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia? Por que essa área te interessa tanto? Olha, primeiro porque ela pode ser um motor do desenvolvimento de qualquer país. Você pega os exemplos de Israel e dos Estados Unidos, por exemplo, o investimento em ciência e tecnologia lá é muito grande. E esta área, ela pode sim ter um protagonismo muito grande, por exemplo, na área da deficiência. É muito mais útil para os deficientes que a gente crie tecnologias que melhorem a acessibilidade e a qualidade de vida dessas pessoas e de todas as outras pessoas. A Câmara tem acessibilidade para as eficientes visuais? Está tudo certinho? Eles estão se preparando. Você já deu algumas dicas, por exemplo? Já, já fui lá. Bom, o sistema de votação não estava preparado, mas já está agora. O pessoal de TI de lá já preparou. E a Câmara não tem piso tátil, né? Então, se um cego entrar lá, ele fica perdido. E eles estão se preparando ou para colocar um piso tátil ou para criar um software que vai guiar as pessoas internamente na Câmara. Vocês vejam, gente, o quanto é importante é uma Câmara Federal, é um espaço público e ainda não tinha acessibilidade para um deficiente visual. Não tinha o piso tátil, que é aquela sinalização no corredor para a pessoa andar e poder saber onde está indo. E também o sistema de votação não tinha como a pessoa saber que botão estava apertando, né? Então, tudo isso está sendo corrigido. Por isso que é importante que a gente tenha representantes de todos os problemas, de todas as questões, de todos os fatores que são importantes para a vida e para o nosso dia a dia. Um dos jovens representantes também que vai participar do trabalho na Câmara Federal é o João Campos. Muito bem-vindo, João. Eu tinha idade para ser sua mãe, isso eu sei, sua e do Kim Kataguiri, que são os mais novinhos aqui. Quantos anos você tem? Tenho 25 anos, Mariana. 25 anos, é filho do Eduardo Campos, que todos sabem, foi candidato à presidência pelo PSB, o mesmo partido do João, e que morreu numa tragédia, um acidente de avião na última eleição, na penúltima agora, né? João, qual é a sua missão? Muito boa noite, Mariana, todos que nos acompanham. Nós temos uma importante missão no Parlamento Brasileiro, num momento tão desafiador que o país passa, ser uma casa da democracia, uma casa onde esteja sempre com os ouvidos abertos para escutar o povo. Eu tenho uma prioridade da nossa... Algumas prioridades que são a educação, a defesa da água, sou engenheiro civil por formação, e dentro da engenharia me especializei nessa área. Nós temos a defesa da pessoa com deficiência, da geração de oportunidade, e uma defesa que é fundamental, da política. Nós temos que, cada vez mais, melhorar os mecanismos para a construção de um mandato, que seja colaborativo, participativo, e que a gente possa ter uma sintonia, não só em tempo de eleição, mas durante os quatro anos de execução do mandato, com o povo do nosso Estado, com os eleitores, porque, quando a gente escuta as pessoas, a possibilidade de acertar é muito maior. Sintonia, gente. Sintonia. E a gente vê que, agora, nesse fim de mandato, essa Câmara que está saindo, esse Congresso que está saindo, porque a Câmara e o Senado, aproveita para fazer um monte de coisa que não está em nada em sintonia com o que o povo brasileiro quer. Uma pessoa que também vai participar, mas é também aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, é o Arthur Mamãe Falei, esse é o nome do canal dele no YouTube, e você conseguiu fazer uma campanha também sem dinheiro do fundo partidário, Arthur? Sim, a gente aplica o nosso discurso à nossa realidade, não adianta só você falar do privilégio dos outros, e na hora que o privilégio ficar no teu colo, você vai lá e se utiliza dele. Então, a gente é completamente contra o fundo partidário, e mantendo a coerência, a gente abriu mão de 100% do fundo, fizemos a campanha ali na unha mesmo. Porque o seu partido até ofereceu, né? Ofereceu, chegou até a uma cifra bem alta, inclusive. Um milhão, um milhãozinho. É, a gente recusou o fundo partidário justamente porque a gente é contra não só os privilégios dos outros, mas os privilégios nossos também. E dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Assembleia Legislativa Estadual, ela é um ambiente que não vai fazer as leis federais, mas faz as leis estaduais, pode estimular a criação de CPIs, pode ter um papel de fiscalização muito maior. Por que que em São Paulo não se chega a nenhuma conclusão? Porque ninguém quer que se chegue a uma conclusão. Não tenham ilusões a respeito disso. Em quem você vai votar, ou quem você gostaria que fosse o presidente da Assembleia Legislativa aqui em São Paulo? Eu sei que a Janaína Pascoal é uma das candidatas. Sim, boa pergunta. Na verdade, a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo é uma das Assembleias Legislativas mais importantes do Brasil, se não for a maior. E a gente, infelizmente, esquece que ela existe. A gente costuma até brincar, desculpa, até o linguajar mais informal, mas a gente fala que ali é a casa perfeita para você que é um vagabundo. A gente costuma esquecer que, por exemplo, qual foi a última polêmica envolvendo a Assembleia Legislativa? E a gente esquece que a Assembleia Legislativa é basicamente a responsável pelas polícias e pela escola, pela educação. É muito mais diretamente ligada à educação, à Assembleia Legislativa, do que à Câmara Federal e às polícias também. Então, a gente pretende fazer uma reviravolta lá, o nosso mandato, eu e o Kim, nós temos um viés liberal, a gente não acredita muito nesse discursinho de político, que não, vou fazer pela economia, vou fazer pela educação, vou fazer pela saúde. A gente quer tirar o excesso de Estado das costas do indivíduo. E eu acho que, neste caso, na Assembleia Legislativa, a pessoa que melhor representa os nossos valores republicanos e uma postura ali de moralidade é a Janaína Pascoal, que foi, inclusive, recordista de votos. E a gente vai fazer de tudo para que ela consiga ali botar ordem na casa. E é importante, gente, a votação e a escolha dos presidentes das casas, por quê? Porque é o presidente que decide o que vai entrar na pauta, é o presidente que decide o que vai ser votado e como vai ser essa votação. Então, é muito importante, sim, e depois, essa pessoa também vai ter que ter todo um ambiente ali dentro do Congresso muito favorável, por isso é que tem que ter bastante apoio. Quem teve muito apoio dos eleitores foi o Kim Kataguiri, para trabalhar na Câmara Federal. Seu primeiro mandato já como deputado federal, parabéns. Do alto dos seus 24? 22. 22? Podia ser sua mãe mesmo. Meu filho tem 21. Você nasceu, então, em 96. 96. Nossa, Kim, quando você nasceu, a gente já era... Você já estava ouvindo Backstreet Boys. Já tinha plano real, já. Mas você está participando da história do Brasil e de um momento na história que eu não sei como é que ele vai ser reportado daqui para frente, como é que as pessoas vão olhar para esse momento daqui a 20 ou 30 anos. Como é que você vê esse momento da história hoje e qual vai ser a sua participação? Acho que hoje a gente tem uma oportunidade única, teve um gap geracional de representatividade, quem fez política durante a época da ditadura militar, depois se tornou a classe política dominante durante os últimos 30 anos de redemocratização e agora se tem uma nova geração assumindo, uma novação de 51% do Congresso Nacional, do Congresso Nacional, perdão, da Câmara dos Deputados, mais ainda no Senado, que renovou, aí agora se vê a eleição de dois terços dos senadores. Eu, pessoalmente, tenho um foco bastante claro, acho que, custo do Maté Brincar que tenho três prioridades, a primeira é a reforma da Previdência, a segunda é a reforma da Previdência, a terceira também é a reforma da Previdência, porque eu acho que hoje é o maior problema que a gente tem no país se falta dinheiro para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, se hoje o cara que trabalha a vida inteira ganhando um salário mínimo e se aposenta com o salário mínimo, financia a aposentadoria do ministro do Supremo, do juiz, do promotor, do deputado, do presidente da República, do governador, é porque a gente tem um sistema injusto de Previdência e é porque a gente tem um déficit aí de mais de 400 bilhões esperados para esse ano e que só aumenta ano a ano. Então, acho que o legado que eu pretendo deixar, o trabalho que eu tenho para fazer é a gente resolver, finalmente, esse problema fiscal que a gente tem no nosso país, esse problema moral, porque é absolutamente injusto, além de ser economicamente ineficiente, é injusto porque tem um sistema de pirâmide em que o trabalhador pobre da iniciativa privada financia a elite do funcionalismo público e, ao mesmo tempo, em que você tem um sistema que não é mudado há muito tempo e só é remendado, nunca é estruturalmente reformado e que a gente, finalmente, precisa ter alguém com coragem para enfrentar esse tema. Não, e, principalmente, tem que ter alguém para enfrentar e com coragem, mas não sei se vai ser o Bolsonaro, porque o filho dele já falou, quando foi viajar para os Estados Unidos, ele já falou, I don't know, maybe, estava falando lá em inglês, disse assim, talvez a gente não consiga aprovar, mas a gente vai ter feito o todo possível. E, agora, o Bolsonaro já avisou que vai ter uma nova proposta, não é essa que já está aí, que já passou por todos os trâmites, já passou por todas as comissões, já foi conhecida, já foi debatida, não vai ser essa, que vai ser uma outra com idade de aposentadoria bem mais baixa. Qual é a sua opinião a esse respeito? Eu acho que a gente tem que, de fato, ter uma nova reforma previdenciária, porque o sistema... Diferente da do Temer. Diferente da do Temer, porque não é uma reforma em si. A proposta do Temer é um ajuste fiscal, é uma mudança de parâmetros de acordo com o aumento da taxa de natalidade, com a diminuição da taxa de natalidade, com o aumento da taxa de sobrevida. Então, é o mesmo sistema de pirâmide, ou seja, os trabalhadores, antes, tinham a privada pobre, sustentando a lista do funcionalismo público. Antigamente, você tendo ali 10 trabalhadores para cada aposentado, e hoje, você tendo menos de 2. Ou seja, tanto a pirâmide geracional como a pirâmide de funcionalismo público, só que com parâmetros mudados. Então, é o mesmo sistema, só que você contribui mais, você dificulta o acesso ao topo e você amplia a base. Acho que a gente precisa mudar completamente o sistema, e gosto bastante da linha do futuro ministro da Economia em relação a isso, o Paulo Guedes, que cria um sistema baseado em capitalização, na repartição geracional que já existe hoje, e no sistema de renda mínima. É, não, essa proposta até é boa, mas quando as pessoas que começarem a entrar agora, então, começarem a já contribuir para o sistema de capitalização, o que vai acontecer com aqueles que vão se aposentar nos próximos... Aí que entra a transição, e justamente por causa disso, a gente precisa pensar principalmente nessa fase de transição para fazer o ajuste fiscal, que é essa proposta do presidente Michel Temer, mas que com certeza vai ser contemplada, algo pode não ser idêntico, mas similar, numa eventual proposta do governo. Você é muito jovem, você tem 22, então. E você queria mesmo ser presidente da Câmara? Quero ser presidente da Câmara, não queria. Mas não pode, por causa da idade, pode? Posso ser? Eu vou debater aqui, Mariana. Não, vamos lá, eu sou super a favor das pessoas serem o que elas querem, mas eu quero saber se o regimento autoriza. Autoriza, o regimento expressamente autoriza, e não só isso, qual que é a argumentação que utilizam, né? Eu não poderia ser presidente da Câmara, mas como eu estou na linha sucessória, o presidente da República precisa ter 35 anos de idade. Só que o que acontece? A jurisprudência mais recente do Supremo é um caso, é uma DPF, se eu não me engano, julgada, cujo relator foi o ministro Marco Aurélio, que determinou que o senador Renan Calheiros, então presidente do Senado, do Congresso Nacional, não poderia ser presidente do Senado porque se tornou réu em ação penal e o presidente da República não pode ser réu em ação penal, ele é afastado, tanto no caso de impeachment como no caso de crime comum. Ele submeteu ao plenário e o plenário do Supremo decidiu que o senador, sendo réu em ação penal, não poderia estar na linha sucessória, mas poderia presidir a casa. A mesma coisa, por analogia, se aplica à presidência da Câmara. Eu não poderia estar na linha sucessória, seria pulado, mas poderia assumir todas as competências da casa, mesmo porque você pensa numa possibilidade e a gente vê a Câmara se renovando cada vez mais de uma eleição em que todos os deputados têm menos de 35 anos. A Câmara vai ficar sem comando? Isso é uma interpretação que não faz nenhum sentido do ponto de vista constitucional. Então, essa é a jurisprudência no qual me baseio. E pela analogia, por essa analogia, faz todo sentido. Eu vou pedir agora a participação da Beatriz Ferretti que está com a gente hoje. Beatriz. Mariana, eu separei aqui uma pesquisa da Organização Caos, que é uma organização brasileira, eles elegeram uma palavra que representa o ano de 2018. E essa palavra eleita por 34% dos brasileiros é mudança. O curioso é que em 2016, essa mesma pesquisa foi feita e a palavra foi indignação e em 2017, corrupção. E vocês são a cara da mudança, uma renovação, mudança na política. Como corresponder? São jovens, né? Muito jovens, 22 anos. Então, como corresponder a essa expectativa dos brasileiros? vocês vão conseguir mudar a política? Estando até em partidos antigos, mais tradicionais? Quero ver o que vão fazer para conseguir. Ou é a partir de 2019 que começa o Pra Valer. Mas vocês estão vendo como é que funcionam as coisas. O que fazer para conseguir, não ficar só patinando? Mônica. Eu acho que as três palavras se expressam no resultado dessa eleição. Indignação, corrupção e mudança. Mudou bastante, mas a gente também não pode achar que a mudança é só uma forma. Mudar para a gente mais jovem, por exemplo, não seria lá uma grande condição ou uma grande evolução. Mudar para a gente que é candidato pela primeira vez também não é lá uma grande mudança. A gente também precisa de uma mudança da forma como se faz a política. A corrupção, e aí voltando à questão do Kim, eu acho que a corrupção é essa sim. É um grande ônus e a gente precisa debatê-la muito seriamente na sociedade brasileira. Os últimos apontamentos, por exemplo, do Ministério Público Federal ou da própria ONU, dizem que, estima-se que por ano se perde o total do equivalente ao orçamento do Estado de São Paulo inteiro com a corrupção. Isso para além de se contar as vidas. Por exemplo, a gente viu recentemente no Rio de Janeiro um muro que desabou por conta de ser mal construído, por conta de superfaturações e se perderam lá sem vidas. Então, é muito séria a questão da corrupção e quando a gente está falando, por exemplo, se a gente for aplicar a iniciativa privada ou a gestão pública de fluxo de caixa, a gente precisa ver de onde está se perdendo os principais recursos e como a gente vai superá-los e reavê-los. Então, eu acho que o poder legislativo tem um papel-chave na recuperação das pessoas na fé da política, no combate à indignação e no combate à corrupção. Por quê? Nos últimos anos, a gente tem visto o poder legislativo se tornar cada vez mais um balcão de negócios. A situação e a oposição também é negociada. É negociada no espaço que você tem no governo, no número de cargos que você tem no governo. Quando o poder legislativo aqui de São Paulo, por exemplo, se torna um cemitério, a gente vê pouca efetividade, pouco debate político se é acontecendo no poder legislativo, a gente também não tem um combate à corrupção, a gente não tem o principal poder, um outro poder que precisa voltar a ser poder, que é o da fiscalização do poder legislativo sobre o poder executivo e os recursos se perdem. Então, eu acho que a bancada ativista vem falando de uma nova forma de fazer política, de devolver a política para as pessoas, a gente tem feito todos os nossos processos muito abertos, a nossa campanha foi toda diretiva, a gente ouviu muito mais do que falou, a gente dividiu os nossos conhecimentos técnicos com as pessoas e ajudou elas a formularem, mas a gente tem o foco principal de abrir o código da política para as pessoas, porque quanto mais gente fiscalizando o poder público, quanto mais gente tomando decisões e quanto mais fortalecido e genuíno for o poder legislativo, menos espaço para corrupção a gente vai ter. Eu acho que é disso que se trata a real necessidade de renovação política brasileira, a gente precisa do fortalecimento dos poderes, principalmente do poder legislativo, o poder legislativo precisa voltar a ser um poder. Felipe, você acha que o povo participando cada vez mais junto com o seu deputado eleito, isso ajuda na renovação da maneira de fazer política? Ajuda muito, mas eu acho que tem dois pontos aí que vão ser centrais para a gente conseguir ser bons deputados. Acho que é a preparação, ou seja, a gente tem que defender políticas públicas baseadas em evidências, chegar sempre com muito dado, com muita evidência, para na hora de dialogar com os outros deputados, você conseguir desconstruir qualquer outro tipo de narrativa que for falanciosa, que for mentirosa através das evidências. E a segunda parte é a participação, porque a política é muito distante das pessoas e se tem uma coisa que um político também tem que ser, ele tem que ser um bom professor, porque a política pública não é brincadeira, às vezes é muito complexo e você precisa ter a capacidade de explicar para as pessoas. Explicando, as pessoas se engajam, fiscalizam e se tem uma coisa que um político corrupto tem medo, é do povo. É do povo, né? O João, o que você aprendeu com o seu pai sobre a maneira de fazer política e o que você pode aplicar, seu mesmo, que seja seu, nesse seu mandato agora? Acho que tem dois pontos muito importantes. Um, é a necessidade permanente de escuta junto ao povo e o segundo, você tem que acordar todo dia, de manhã bem cedo, quando levantar da cama, tem que saber para quem você está trabalhando. está trabalhando por aqueles que durante muito tempo não tiveram oportunidade na vida, estão esquecidos pelo Estado, esquecidos pelo aparato público. Então, eu acho que a gente está passando pelo momento de transição. Nossa geração aqui vai enfrentar grandes desafios e a gente vai ter que ser depositário de uma esperança do povo e ter muita maturidade para construir esse processo de transição. Acho que a renovação foi muito grande dentro do Congresso Nacional. Isso daí também surge uma oportunidade de a gente junto poder construir essas mudanças que a gente deseja, mas tendo, como eu comecei falando, nós temos uma necessidade importante de fazer a escuta. Uma reforma da Previdência, como o Kim aqui destacou, ela foi muito mal vista no governo Temer porque foi colocado goela abaixo do povo, ninguém foi ouvido. Eu moro no Nordeste, não vi uma audiência pública acontecendo no Nordeste brasileiro, não vi ninguém sendo escutado, os setores da sociedade. Então, quando você não é escutado, você não concorda. Se é preciso fazer uma reforma, então que a gente comece um processo de escuta e avaliar casos que existem em mundo afora. A gente vê muito se falar da capitalização, por exemplo, mas tem um exemplo do Chile, que agora já vai começar a enfrentar problemas, que gasta 5% do PIB por ano para poder bancar essa transição, porque não pensaram como seria o processo mais difícil que é o da transição. Então, nós teremos que discutir muito para poder encontrar essa solução e sempre ouvindo aqueles que nos colocaram aqui, que foi o povo brasileiro. Ô Arthur, no seu canal no YouTube, você tem um estilo mais provocadoras, mais provocativo, assim, você é sempre do contra, você vai provocando para conseguir retirar o melhor que cada pessoa pode dar ou às vezes o pior, porque vale para os dois. Qual vai ser o seu estilo de trabalho na Assembleia? Como é que você vai trabalhar? E o que você vai propor? Eu já vi que você não usou o dinheiro que você teria direito porque você é contra. Que outras posturas você pretende ter durante o seu trabalho para, de fato, conseguir mudar a maneira como hoje se faz a política no Brasil? Na verdade, as pessoas até perguntam, né, Arthur, você veio do YouTube e agora você se elegeu, o que vai acontecer com o seu canal? Vai acabar? Justamente o contrário, né? Eu costumo até falar que a gente trabalha sempre em três frentes, a gente trabalha. Você vai gravar lá na Assembleia? Também. Hoje, a gente tem o papel... E pode? E pode? Tem. Tem que ler o regimento direitinho e saber até onde a gente pode ir. Gravar pode. Agora, até onde a gente pode ir é que é o desafio. O lance que as pessoas acham que, poxa, agora que você se elegeu o canal vai acabar. Justamente o contrário. A gente tem hoje o papel institucional que é de ir lá votar, virar voto de deputado, mas a gente trabalha muito antes disso. A gente trabalha com militanças, são manifestações de rua ou pessoas indo numa Câmara, que sejam numa Câmara de Vereadores regular o Uber, por exemplo, ou passar uma escola sem partido. E nós temos o pilar mais importante, que é o que a gente considera o mais importante número um, que é o pilar da comunicação, que é o que a gente faz ali na internet. Uma coisa que eu queria deixar clara aqui, quando falam, por exemplo, da palavra mudança, as pessoas têm que sempre tomar cuidado, porque nem sempre a mudança é para melhor. A mudança por mudança, nada significa. Não adianta nada você tirar um deputado mais velho, colocar um mais jovem que tenha o pensamento velho. A gente está aqui diante, por exemplo, de um problema grave que é da corrupção. Trouxeram os dados aqui, inclusive, que a gente perde ali o equivalente à arrecadação do Estado de São Paulo. Porém, quando o Kim traz, por exemplo, o problema da Previdência, eu acredito que seja um debate muito mais sóbrio, uma vez que o rombo da Previdência, ele custa mais caro do que somado todo o nosso investimento em educação, segurança, saúde, infraestrutura e corrupção no meio. E uma coisa que a gente vai ver é justamente de todo esse pessoal que faz o discurso de que, não, eu represento a mudança, eu quero... O que que de fato estruturalmente vai ser feito para quê? Inclusive, a corrupção não tenha tanto caminho livre para acontecer. Então, a estrutura é muito mais importante do que o discurso e muito mais importante do que a falsa interpretação de que, ah, não, aquele bonzinho é que vai resolver. Então, eu acho que a verdadeira mudança é justamente a discussão sóbria dos meios estruturais para você chegar lá e a gente vai ver quem é quem justamente nessa reforma da Previdência. Porque tem muita gente entrando nova, mas muita gente vai ser contra essa mudança estrutural justamente pela coisa mais velha que há na política, que é o populismo barato. O Dereck Lúcio fala que você apanha muito nos seus vídeos no seu canal do YouTube. Mas é tapinha de amor, eu acho. Pois é, estou falando do Ciro Gomes, doeu mais nele do que em mim, com certeza. Ele até pergunta, quem apanhou mais? Ivo Landa ou Mamãe Falei? Você pretende continuar nessa linha do seu canal? Vai, inclusive, continuar com esse nome, Mamãe Falei? Sim, o canal tem esse nome, pegou, é uma coisa que chama atenção, as pessoas já me conhecem aí por Mamãe Falei, e eu pretendo continuar com isso, porque essa foi a forma pela qual eu arrumei para mandar a minha mensagem. As pessoas falam, ah, você então é só um sofista, você é um cara que faz um canal estilo pegadinha. Não, porque antes mesmo de eu ir para a rua, meu canal já tinha um ano de vídeos ali, justamente propositivos e a maioria dos meus vídeos é justamente usando aquela atenção que eu chamo, apanhando na rua para mostrar para as pessoas, ó, não seja igual a esse cara e a mudança que eu proponho é justamente essa daqui. E aí eu faço vídeos mais explicativos mostrando justamente o que a gente tem. Um grande exemplo que eu dou, por exemplo, é a PEC do Teto, onde muitas falácias ocorrem dizendo que é a PEC do fim do mundo, que vai acabar com o Brasil, que não sei o que lá. Estudantes invadiram escolas, inclusive impediram os estudantes de estudar por causa desse absurdo, e eu fui lá, apanhei daqueles estudantes e trouxe muita gente que estava comprando aquela narrativa falaciosa para ouvir e falar, não, peraí, deixa eu ver direito o que é a PEC do Teto. Tinha muita gente contra, por exemplo, essa PEC que nem tinha lido e a PEC tem apenas sete páginas. Isso é só um exemplo de todas as outras coisas que a gente costuma debater. Então, chama atenção para isso e tem um discurso mais sóbrio e mais propositivo em outros vídeos do canal. Olha, entre as perguntas que estão chegando aqui pelo Twitter, o Kim, desculpa, está chegando muita pergunta e é a mesma pergunta. As pessoas querem saber se o MBL comprou a página Corrupção Brasileira Memes. Então, responde essa para depois a gente seguir sobre as outras. Na verdade, Mariana, uma coisa muito séria que tenho para te falar é que na verdade é o contrário. A Corrupção Brasileira Memes comprou o Movimento Brasil Livre e agora o Movimento Brasil Livre é subordinado a uma página que faz memes exaltando políticos corruptos e fazendo piada com o dinheiro na Suíça. Qual é que é? Isso é uma piadinha de internet, né? Muito provavelmente você foi vítima aí do troll. Eu não sei nada de Facebook, não uso essa rede social, mas fiz a pergunta que vocês mandaram aqui pelo Twitter, eu faço, eu entro no jogo. Tem que fazer, está certo. Então, acabou essa piadinha, essa trollada, já foi? Foi a CBM que comprou o MBL. Então, pronto. Então, agora vamos ao seguinte, o Paulo Bittencourt pergunta se é possível cancelar a PEC da Bengala e se é possível cancelar o indulto do Temer no próximo governo. O que é que você acha? Não dá para, assim, a PEC da Bengala dá para cancelar, não é, claro, uma medida do executivo, uma medida do legislativo, mas eu acho que seria ruim do ponto de vista institucional e da segurança jurídica, porque a partir do momento que você revoga uma PEC que foi aprovada, já nessa legislatura ainda, sob gestão de Eduardo Cunha. Só por uma conveniência de querer mudar agora os ministros do Supremo do Tribunal Federal, é uma coisa que... Vou explicar, então. Se cancelar a PEC da Bengala, o Bolsonaro teria condições, os ministros teriam que se aposentar aos 70 e não mais aos 75 e aí isso tiraria, daria ao Bolsonaro a condição de indicar cinco ministros para o Supremo. Então, é o seguinte, fizeram a PEC da Bengala para evitar que a Dilma indicasse os ministros e agora revogam a PEC da Bengala para permitir que o Bolsonaro indique esses mesmos ministros. Então, são mecanismos que são usados para se conseguir aquilo que se quer. Para mim, é uma legislação casuística, porque dependendo do governo você decide... Acho que não. Tem que deixar, o Bolsonaro já vai indicar dois ministros, Marco Aurélio e Celso de Mello, isso se nenhum outro resolvesse aposentar mais cedo. E é uma legislação já consolidada, acho que tem sentido que foi aprovado, não tem mais que se discutir. PEC não é uma coisa que você tem que ficar mudando de legislatura em legislatura, pelo contrário, a Constituição é a última coisa que você tem que mudar, porque tem que ser justamente a pedra fundamental para as outras legislações. Mas dá um desespero quando a gente vê que a Câmara, no final do mandato, nessa xepa, fim de feira, começa a ficar aprovando coisa, pauta-bomba, um monte de pauta-bomba aprovada para cair no colo do próximo presidente, do próximo mandato. Quer dizer, o trabalho que vocês vão ter também é... De desarmar essas bombas, porque estão jogando quanto pior, melhor. Agora, tanto o pessoal do Centrão que jogou contra o Bolsonaro, como as esquerdas que militaram contra, infelizmente, na legislação, pelo menos na atual legislatura, os votos são de basicamente boicotar o futuro governo a qualquer custo. Então, aumenta salário de ministro do Supremo do Tribunal Federal, cria efeito cascata para os servidores estaduais, para os prefeitos também, os governadores e os deputados estaduais que vão assumir também com outra bomba para desarmar. E isso desencadeia também outro efeito, voltando também para a reforma da Previdência, que é o previdenciário, o aumento de salário posteriormente vai aumentar o benefício que recebe, porque é vinculado também, inclusive, ao salário mínimo, que também vai aumentar. Enfim, diversas coisas que a gente vai ter que desarmar, mas, infelizmente, eu acho que o indulto é uma questão do Presidente da República, discricionário, ou seja, ele tem o poder de colocar no indulto o que ele quiser. Na minha opinião, é um poder que não deve existir, é um poder que você vê aí uma herança... Pô, nos Estados Unidos, o cara indulta um peru de Natal, gente. Tá bom demais. Agora aqui, a gente fica tirando... O indulto era para quem tinha cometido crime menor, crime que tinha até quatro anos de prisão. Aí foi aumentando, aumentando, aumentando. Crime de corrupção é um crime gigantesco, é um crime que mata sim. Exatamente. Que história é essa? E começa também nos crimes menores, porque você vê, por exemplo, os exemplos de Nova York, que combateu o crime de maneira bastante eficiente, nos anos 80, anos 90, era absolutamente tomado por organizações criminosas, começou com a política de tolerância zero. Tolerância zero. Então, você cometeu uma pequena infração, você vai para a cadeia e você vai cumprir toda a pena. Sem essa história de você cumprir só um cesto e depois de ir para casa. O policial envolvido em pegando uma propina ali do traficantezinho, nunca mais, expulsa, tolerância zero. É isso, gostei, viu, Mariana? Você está bem indiretista. Eu gosto de tolerância zero e hoje eu estou com dor de cabeça, então eu estou super intolerante. Mariana, nova porta-voz do governo Bolsonaro. Voltamos, estamos conversando com cinco jovens políticos que foram eleitos para a próxima temporada no Legislativo e se você quer acompanhar o deputado em quem você votou, o senador em quem você votou, agora tem um aplicativo, eu já baixei aqui no meu telefone, chamado Poder do Voto. Eu vou conversar um pouquinho com o Paulo Dallanora, que é um dos cofundadores do Poder do Voto. Oi, boa noite, Paulo. Boa noite, Mariana. Explica um pouco como é que as pessoas conseguem fazer o acompanhamento do trabalho na Câmara, no Congresso, com esse aplicativo. Bom, a ideia do Poder do Voto é permitir que em cinco minutos por semana no celular que a gente chama que é o controle remoto do nosso mundo, que a gente pode fazer tudo, a gente pode em cinco minutos de saber quais são os principais temas que estão em debate no Congresso, na Câmara e no Senado, saber como o deputado que você está acompanhando e os senadores que estão acompanhando estão votando, fazer com que ele saiba como você gostaria que ele se posicionasse e, depois de ele votar, seja no plenário ou seja na comissão, a gente faz uma comparação que a gente chama de alinhamento como está você, eleitor, como você votou naqueles projetos e como o seu representante votou. Olha, gente, então, por exemplo, eu tenho aqui o projeto de lei 7180-2014, a lei da escola sem partido. Eu digo se eu sou contra ou sou a favor, eu mando essa mensagem para o deputado e para os senadores que eu estou acompanhando aqui e aí eles recebem o meu recado e depois que eles votarem eu fico sabendo se eles estão alinhados comigo ou não. É uma ferramenta importante para você usar também se você quiser acompanhar o trabalho no Congresso. Obrigada, Paulo. Paulo Dallanora, obrigada porque criou também mais uma ferramenta, esse aplicativo Poder do Voto, que é mais uma ferramenta para você acompanhar e debater sobre as questões. Fala. Pois é, Mariana. Cada vez mais a população quer participar da política, então é uma forma de cobrar. Agora, nesse assunto também, o Felipe, que propõe um mandato compartilhado, ele pretende trabalhar com o aplicativo também, para ter essa interação com a população, Felipe? Com certeza. Primeiro assim, a gente, quando decidimos nos candidatar, percebemos que tanto a campanha quanto o mandato precisava ser compartilhado com as pessoas para ser não só representativo, mas também eficiente. Por isso que a gente teve mais de 2 mil voluntários na nossa campanha. E aí, no nosso mandato, a gente vai ter algumas maneiras de se aproximar da população e uma delas vai ser um aplicativo. Pode ou não, provavelmente vai ser o poder do voto, com algumas mudanças que a gente vai precisar colocar, porque a gente quer algumas adaptações para as instituições, etc. Para a gente sempre ouvir as pessoas. E uma outra coisa que nós vamos fazer é que eu também, aliás, antes de ser do PSB, eu sou do movimento Acredito. E nós elegemos três parlamentares, dois deputados federais, eu e a Tabo Tamaral, e um senador, o Alessandro Vieira. E nós três vamos fazer um gabinete compartilhado, que vai ser um gabinete, de fato, em que nós vamos ter especialistas, pesquisadores e pessoas que vão acompanhar os mandatos dos três parlamentares, para nós atuarmos em conjunto, com muito dado, com muita evidência e, de fato, mais próximo das pessoas. Então, vamos falar sobre alguns dos assuntos que apareceram, por exemplo, nos projetos de lei que estão aqui. O G1 também fez um levantamento essa semana, falando sobre alguns dos principais assuntos e como é que a formação da nova Câmara estaria a respeito disso. Vamos colocar no telão, Alex, alguns dos temas para a gente tratar. O aborto, essa é uma pauta que deve entrar nesse ano? Eu duvido muito. Duvida, né? Esse tipo de pauta, além de dividir muito a opinião dos parlamentares, nenhum bloco tem maioria para levar isso em frente. Então, é muito mais uma disputa de discurso ideológico do que, de fato, o projeto. Para você, qual é a pauta que é mais importante que seja levada e que seja discutida? No Congresso? No Congresso ou pode ser aqui na Assembleia Legislativa que vai ser seu campo de atuação? Eu acho que algumas das pautas sobre liberdades individuais devem ir ao Congresso me metendo porque a gente tem um escopo aí eleito com essa bandeira. A gente tem uma camada de feministas eleitas e a gente tem oposição também. É difícil aprovar como a gente vê aí o posicionamento do Congresso. E é também importante voltar a dizer que a gente tem aí uma grande camada de fumaça, de cortina de fumaça sobre as pautas das liberdades individuais para esconder os debates realmente que a gente precisa ter. Aqui na Lespe, eu favorava o aborto, inclusive, acho que é uma questão de saúde pública não tem problema nenhum de demarcar esse território e torço para que avance inclusive no Congresso. Aqui na Lespe, eu acho que a gente tem muitas questões. Eu acho que a gente deve começar sobre a investigação orçamentária, por exemplo, a gente quer entender para onde vai o orçamento da educação que não chega na ponta, mas prioritária mesmo e que já está pronta para protocolar que vem da minha área de atuação é água. O estado de São Paulo, o estado mais desenvolvido do país, enfrenta agora uma grave crise de distribuição de água. Aqui na capital chega, mas chega menos, mas a gente tem aí cerca de 100 municípios com dificuldade de colocar água na torneira. Isso porque a gente permite que as companhias de saneamento básico joguem esgoto não tratado nas redes. Isso abala tudo. Com o colapso de água, por exemplo, que aconteceu, a exemplo da minha cidade, Tuco, ficou mais de um ano sem água na torneira. Se isso chega nos polos industriais, tudo para, a nossa economia para, o estado fale. Então, eu acho mais do que o gente latente, a gente começar a discutir questões essenciais Se chegar no Congresso, por exemplo, se chegar na Câmara, a discussão sobre privatização, vamos poder, sei lá, oferecer para uma empresa estrangeira o Aquífero Guarani. Como é que você vota, Kim? Favorável. Favorável. Tem que privatizar tudo. Deixa a Coca-Cola comprar o Aquífero Guarani? Pode comprar. A Nestlé. As maiores reservas ambientais que a gente tem no Brasil são protegidas pela iniciativa privada e aquelas que estão sob a tutela do estado estão absolutamente acabadas. Quando a gente tem um problema na máquina, às vezes a gente não pode abrir mão da máquina, a gente precisa consertar a máquina. A água é um bem público essencial e todos os índices, pontamentos no exterior, por exemplo, a Europa tem remunicipalizado. O meu município remunicipalizou o serviço de água e esgoto porque durante sete anos de privatização a cidade secou. Porque quando seca, o preço sobe e quando o preço sobe o empresário lucra, o empresário não precisa ter preocupação humanitária. Aqui no estado de São Paulo. A verdade não privatizou, é uma concessão. São modelos jurídicos diferentes. Vamos falar sobre a Sabesp, por exemplo. A gente ainda não tem no estado de São Paulo a universalização do serviço de tratamento de esgoto, mas a Sabesp, como agora já tem ações na Bolsa, já remunera os investidores. Como é que você já está remunerando, já está pagando para os seus investidores se você ainda não fez a totalidade do trabalho que precisa ser feito, que se chama saneamento básico. Então, tem que ver aí o quanto você vai usar desse lucro que você tem para remunerar as pessoas que estão investindo só para ganhar dinheiro e o quanto você realmente vai fazer o serviço, que é aquele para o qual você foi contratado e está sendo pago. Implementar a rede de esgoto funcionando em todo lugar. Então, é uma questão que precisa ser muito mais discutida. É um bom tema para você. Só uma parte aqui. Fala, Filipe. A gente não pode confundir um princípio com a ferramenta. Em todas as questões que a gente está discutindo aqui, o princípio é a eficiência do serviço público. Ou, no caso do aquífero, é a preservação das águas e etc. Privatizar ou estatizar são ferramentas que a gente pode ou não usar para atingir o objetivo. Aí, beleza, você tem lá, seja o caso do aquífero, da Petrobras, da Sabesp, de qualquer outra empresa estatal. Você tem que ver qual é o objetivo específico daquela situação e ver se, de fato, privatizar é o melhor objetivo ou se é uma concessão ou se é manter estatal. Isso depende muito de caso a caso. Vamos ver sobre a privatização das estatais, João. 18% são contra, 30% são favoráveis somente à privatização das estatais que são deficitárias e 26% são favoráveis à privatização das estatais. Não teria uma maioria para fazer, para discutir esse assunto e para fazer passar, mas quando chega essa discussão na Câmara, qual é o seu posicionamento, João? Eu acho que hoje é um entendimento por parte da sociedade que ser público significa ser ineficiente. O que a gente tem que combater é a ineficiência do serviço público e melhorar ele. Mas a gente não pode admitir a privatização de ativos brasileiros, ativos que pertencem ao povo brasileiro, principalmente ativos naturais, como você citou o caso da água, o caso do petróleo. É muito arriscado, porque quando a gente coloca na mão da iniciativa privada, o objetivo vai ser maximizar o lucro e não necessariamente proteger aquele ativo. Eu acho que a obtenção de lucro fica maior do que a necessidade de preservação. E a gente sabe que há uma fragilidade das agências reguladoras, das agências de proteção. Então, o que eu acho que a gente tem que enfrentar é eficiência. O meu estado, Pernambuco, deu um exemplo muito grande disso na parte da eficiência da gestão. A gente pegou a educação pública, por exemplo, na 21ª posição do Brasil, depois de 10 anos, nós somos a melhor educação pública do Brasil. Escola de tempo integral maior do que Minas, Rio, São Paulo, Espírito Santo juntos. Mais de 50% dos alunos estudam nessa escola sem privatizar nada, só colocando gestão dentro da máquina pública. Eu tenho sentido nas declarações do Bolsonaro que ele quer cortar a China de parceria com o Brasil. Eu tenho sentido esse discurso, inclusive, muito infantilizado dele. Tudo bem ele servir danoninho no café da manhã, ele pode ter um paladar infantil, mas não pode ser infantil nas declarações que ele faz sobre comércio exterior. Ele precisa ser um pouco mais ligado, porque fez declarações que fizeram Cuba retirar os médicos, tudo bem, ninguém quer ficar financiando ditadura do país. Tá bom. Depois faz declarações que arrisca só porque quer mudar a embaixada de lugar, quer mandar para Jerusalém, copiando os Estados Unidos, arriscando um comércio com os países árabes. Faz outra declaração sobre a parceria que se tem hoje com a China, acredita isso somente à questão ideológica e vai fazer o quê? Vai fazer o contrário? Vai fazer negócios por ideologia também, só que agora voltados para a direita? Vai perder um parceiro como a China? Na verdade, nesse ponto, dos três que você citou, eu discordo de dois. quando ele muda a embaixada justamente para Israel, ele justamente está fazendo justamente o contrário, ele está sinalizando ali uma maior afinidade com as ideologias que mostram que, por exemplo, Israel é ali, como o Kim costuma dizer, é uma ilha de civilidade num mar de barbárie. Então, a gente não pode estar de maneira prejudicial ao Brasil, alinhado com países mais alinhados ao mundo árabe, sendo que isso não traz nenhum benefício para nós. O outro exemplo que você tinha citado era no caso dos Mais Médicos. Eu acho que o Mais Médicos em nenhum momento ele foi positivo para o Brasil, nada mais é do que você financiar um sistema verdadeiramente ditatorial, tirando do médico, que é o trabalhador, mais de 90% do seu salário para dar na mão da família Castro lá em Cuba. Então, em nenhum momento eu acho que essas sanções são de ideologias à direita, são de ideologias para a melhoria do Brasil. Qual foi o benefício para a população de trazer os Mais Médicos aqui? Você gastou bilhões de reais do nosso dinheiro público entregando nas mãos da família Castro e quando tiraram ali, bom, não vai ter mais médicos. O que aconteceu? Mais de 90% das vagas foram preenchidas e acho que em 5 ou 6 dias. Mas não nos mesmos lugares. Tudo bem, mas chega lá. Isso é um... A gente não pode ser mesmo... Não nos mesmos lugares. Eu sou o único representante aqui do Nordeste brasileiro e a gente, onde anda no Nordeste, a gente vê que há muitas cidades onde todos os médicos da Atenção Básica Família são do programa Mais Médicos. Eu não estou falando aqui da capital de São Paulo, por exemplo, uma cidade grande onde qualquer médico quer trabalhar aqui. A gente está falando das áreas mais remotas. Então, o Mais Médicos atendia a 63 milhões de brasileiros nos pequenos municípios principalmente. Então, se há algum erro no Mais Médicos, tem que ser melhorado, tem que ser investigado, mas eu acho que de forma abrupta a interrupção desse programa vai ser um risco. As vagas foram preenchidas? Foram, mas a gente não tem a garantia da permanência. Não, a vaga foi preenchida, o Artur, e foi preenchida por gente que saiu de saúde da família, foi preenchida por gente que não vai aparecer para trabalhar, foi preenchida em outro lugar que não é o mesmo. O que a gente está dizendo é, então, que nas áreas mais periféricas do Brasil, só o médico cubano quer trabalhar. Sim. É isso, desculpa, isso não conliz com a realidade. Você tem que conhecer a realidade lá, Artur. Só aqueles lugares, só alguns municípios, só alguns municípios, que só o médico cubano quer trabalhar, recebendo 8% do seu salário. Fazendo atenção básica à família, só tem médico cubano. Infelizmente, eu posso mostrar uma lista de cidades do interior de São Paulo que só tem um centro de atendimento do médico da família que só tem médico cubano. Eu vou te dar um livro, eu ganhei um livro das fotografias do Araquim Alcântara. Essas fotos são lindas e maravilhosas, mas assim, no fim, no fim, no fim do mundo. E infelizmente, eu adoraria que a gente tivesse, por exemplo, na minha época de escola, a gente tinha um negócio lindo no Brasil, que se chamava Projeto Rondon. Era lindo, era maravilhoso. O estudante brasileiro, o universitário brasileiro ia para todo lugar, ia para os mais distantes rincões. Eu espero, sim, que, como opção a esse médico cubano que aceitava ir trabalhar nesses lugares mais distantes, a gente tem os médicos do exército. Sabe? Alguém que tenha esse mesmo perfil de encarar outras realidades. para nada aqui. Eu tenho certeza que tem médico brasileiro querendo cumprir esse papel. Se a gente pagasse o que a gente paga para o governo Fidel Castro, para um médico brasileiro, eu duvido que ele não ia ir lá trabalhar pelo povo da sua nação. Vamos voltar aqui no nosso bate-papo. Eu quero a participação da Beatriz Ferretti com uma última pergunta, Beatriz, porque a gente já está quase encerrando. Mariana, a gente tem uma pergunta aqui do Twitter também, do Sérgio Alves. Ele disse para a gente perguntar de forma sutil. O que os convidados acham desse futuro governo? Porque parte significativa dos ministros são da linha dura do exército. Opa! Vamos começar com o Kim Kataguiri. Boa! Eu acho que criou-se uma especulação, um espetáculo muito grande em torno do governo Bolsonaro por parte das alas mais radicais da esquerda, falando que vai voltar a ditadura, vai revogar a Lei Áurea, vou comprar uma senzala no Mercado Livre, alugar no Airbnb, vai acabar os direitos trabalhistas. E essas mulheres vão ser... Ah, Deus vai voltar pro tempo de título Vargas, mulher não vai mais poder votar. E isso é um apocalipse que a gente já está acostumado, como o Arthur até citou aqui anteriormente. É, esse terrorismo. Terrorismo, né? Que já foi citado até pelo Arthur aqui no caso do APEC do Teto, né? Acabou! É APEC do fim do mundo, vão demolir a escola, demolir o hospital. O que aconteceu nos dois anos subsequentes aumentou em termos bilionários investimentos em saúde e educação. Então, pra mim, é exatamente a mesma coisa. É um governo como qualquer outro, vai seguir a linha democrática, vai ter de passar pelo poder legislativo, vai ter de passar no primeiro escalão, é muito melhor do que você ter gente envolvida no petrolão, por exemplo. Então, pra mim, esse temor aí envolvendo os militares, os militares já deram mais do que sinalizações, mais do que necessárias, de que de política eles querem distância. Eles não querem, as forças armadas não querem tomar o poder, mesmo porque tomar o poder no Brasil agora é uma bucha. Arthur, qual é a sua crença nesse futuro governo? Bom, vamos lá. Na verdade é o seguinte, a gente não faz oposição por oposição e nem é situação por situação, né? Nós, inclusive, antes mesmo do primeiro turno, se pegar no começo do ano, por algumas discordâncias que a gente tinha do Bolsonaro, a gente tem até hoje, talvez, no campo econômico e por até algumas discordâncias de postura enquanto homem público que a gente tem com ele, a gente não o apoiou logo de cara. A gente começou a perceber que talvez daria pra gente fazer um outro candidato, nem que se fosse do zero, etc. No final das contas, o Brasil polarizou, ficou PT ou Bolsonaro e nós, de fato, entramos na campanha anti-PT e apoiamos o Bolsonaro. Isso não significa que estaremos com o Bolsonaro em tudo o que ele propôs. Uma coisa cega, né? Idolatria. Exatamente. O que acontece é, o Bolsonaro, nos últimos tempos, ele tem acertado muito mais do que errado, principalmente no campo econômico, que é quando a gente mais se surpreendeu, quando ele chamou Paulo Guedes, quando ele falou em privatizar estatais, quando ele falou em ter uma economia verdadeiramente mais liberal. Então, o nosso papel enquanto movimento, enquanto ativista, ainda que como deputado estadual, mas como um comunicador, eu acho que é muito importante, vai ser muito presente na comunicação de reformas importantes. E volto a dizer, desculpa ser insistente nesse tema, mas a reforma das reformas, a primeira grande dividida que o governo vai enfrentar e é o assunto mais importante do Brasil no momento, é a reforma da Previdência. Como é que você vê? Qual a expectativa para esse governo, o próximo governo? Olha, eu tenho uma expectativa, assim como todos os brasileiros, de certa apreensão de como vai funcionar. Eu vi uma campanha que o debate não se aprofundou, ficou muito superficial, uma espécie de cortina de fumaça. Não, nem teve debate, de fato não teve. Exato, no segundo turno não teve debate e uma pauta muito em cima dos costumes e a gente não viu os principais problemas brasileiros serem discutidos. A gente tem a desigualdade social que é o maior problema do país, a gente tem o problema da corrupção, tem os problemas da educação, o subfinanciamento do SUS, tem a própria reforma da Previdência, Então a gente não sabe como é que esses temas vão ser tratados a partir da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ficou muito no discurso de gay. Exato, fizeram um discurso muito em cima da... Eu nem sei o que é esse discurso, eu não sei nem dar nome para ele. Exato, um discurso muito em cima dos costumes do que dos problemas brasileiros. Então isso daí me deixa apreensivo enquanto parlamentar e brasileiro porque a partir do dia 1º de janeiro a gente vai ter um governo que vai tomar posse e que vai tomar medidas em diversas áreas. E muitas dessas medidas o povo brasileiro não sabe qual é porque não foi discutido quando era para ter sido discutido. Eu estarei em Brasília, eu ideologicamente tenho divergências com o Jair Bolsonaro, sou oposição, mas nunca vou ser uma oposição irresponsável. Afinal de contas eu vou torcer e vou lutar pelo Brasil. É isso, fazer oposição não quer dizer torcer contra o país, não, quer dizer só ficar olhando de que maneira as coisas serão feitas. Felipe, qual é a sua expectativa para o próximo governo? Olha, depois de eu ter sido eleito, depois do segundo turno, muita gente me perguntou exatamente essa questão e a minha resposta foi a seguinte, olha, o Bolsonaro sendo eleito nem a democracia acabou e nem a corrupção acabou porque estava muita gente orando de um lado achando que a democracia tinha acabado e do outro lado comemorando porque a corrupção ia acabar, não vai, infelizmente não vai, gostaria muito. Isso quer dizer o quê? é que principalmente nós que somos parlamentares vamos ter que ter um protagonismo muito grande. Bolsonaro escolheu ministros que eu escolheria alguns, outros que eu não escolheria e principalmente as pautas que vão ser mais importantes como previdência, tributária, política e algumas outras é o Congresso que vai ter protagonismo e é nós aqui que vamos ter que dar resposta a esses problemas. É, Mônica, e para você? Eu olho bastante temerosa a formação desse novo governo e a possibilidade do próximo período. Isso porque o que a gente tem aqui no Brasil é um debate como disse o João muito pautado nos costumes mas é de fato uma disputa ideológica. A gente tem uma sociedade fraturada, um tecido social fraturado. Por exemplo, eu vejo que o que me distingue do Kim e do Arthur e do próprio Bolsonaro é a nossa matriz ideológica como eles tratam o Estado apenas como números medidos em lucro. Eu acho que o Estado cumpre um papel de dividir o bem-estar social. Em nenhum momento nesses discursos a gente vai levar em consideração, por exemplo, o aumento da fome no Brasil, o aumento das pessoas que vivem na taxa de miséria no Brasil, a dificuldade do SUS nas cidades menores e no Nordeste, da dificuldade de acessar a educação básica, de toda a nossa pesquisa e ciência está acumulada apenas nas universidades públicas e a gente ter pouca possibilidade de inovação que é bastante importante para a nossa economia, mas mais do que isso, essa agenda de costumes, a gente vê um Estado muito mais preocupado segundo o posicionamento público dessa formação em controlar os nossos corpos do que controlar um recurso público e praticar o bem-estar social. Kim, Arthur, João, Felipe, Mônica, uma salva de palmas para os nossos convidados. Obrigada pela sua participação, pelo carinho da sua audiência. A gente volta a sexta que vem. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.